Terra firma, olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roderick, esse aqui é o canal Terra firma, sou site, vou convidar você pra deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ajudar a colocar aqui ó, a placa de mil inscritos aqui, fazer o canal mudar de fase né, ir pro próximo chefão, agradecer o pessoal que tem vindo, o pessoal de sempre, Felipe, Shirley Morgan, Eder, Macario, o pessoal dos grupos lá, Tina Cantes, a Ana do Criativos, os outros de rock lá, todo mundo que tem colocado, o do Universo Genial, do Jefferson Stefanelli, que puta, é um canal que tá crescendo muito, e é muito legal, é muito bom, se você gosta de coisas do espaço, de ciência, dá uma olhadinha lá, eu adoro as publicações, ele é um cara super gente boa, então agradecer todo mundo aí que tem participado, ajudado, e hoje no, eu recomendo, mas também já completando a série Performers, hoje eu vou falar de What Happened Miss Simone, que é um documentário sobre a Nina Simone, então eu vou falar da Nina Simone e deste documentário, que é um documentário que ele é legal, mas ele é triste, ele deixa um gosto agridoce no final dele, por quê? Porque você vai ver assim, uma coisa que é interessante, é como a dor, o preconceito, as dificuldades, moldaram a vida da Nina Simone, pra se tornar a grande musicista que ela foi, uma excelente pianista, uma vocalista maravilhosa, uma emoção ao cantar, né, eu até comentei no vídeo do The Animals, que existe uma versão dela, existem duas versões dela, da House of Rising Sun, antes do The Animals, que são muito legais, ela tem um monte de coisa maravilhosa, ela tocou muito tempo, várias vezes em Motron, mas que é uma pessoa que a condição mental dela foi se deteriorando conforme a história, e ela começa a se perder a olhos vistos, assim, e um certo radicalismo, né, da parte dela também, que começou a assustar as pessoas, e esse documentário vai registrar muito bem o que aconteceu com a senhorita Simone, né, então assim, ela, vamos aos dados da Nina Simone, a Nina Simone, ela chamava Eunice Katyn Weyman, conhecida como Nina Simone, né, ela foi, começou a tocar desde jovem, ela teve uma série de oportunidades, o documentário vai mostrar muito bem isso, né, ela nasceu no dia 21 de fevereiro de 33, três em Trion, na Carolina do Norte, sem entender que ela nasceu num lugar onde havia muito preconceito contra as comunidades negras, ela viu muitas coisas horríveis acontecerem, tá, ela viu o preconceito, ela sentiu o preconceito na pele, mas mais do que nunca, ela viu muita gente ser linchada, ela viu muito, muito, existe uma canção que fala o fruto pendurado, que a Billie Holiday sempre terminava os shows dela com essa canção, e essa canção era só o piano, e todo mundo em silêncio, e ela falando desse fruto pendurado, o que é esse fruto pendurado? é um homem negro enforcado, então, é, quem viveu no sul dos Estados Unidos, principalmente sendo da comunidade negra, sendo uma pessoa preta, ela sofreu demais o preconceito, e ela sentiu isso, mulher ainda, né, então o lance dela ter virado uma cantora, é, o preconceito que existia também em relação a uma mulher cantora, né, então achar que, é, que era uma mulher de vida fácil, todas essas coisas que você puder imaginar, ela vai conseguir vencer, ela vai começar a fazer muito sucesso, ela vai ser muito representativa, e quando ela consegue esse poder de voz, que ela começa a ser ouvida, e as pessoas passam a prestar atenção nela, ela começa a ter problemas na vida pessoal dela, ela vai ter um casamento muito conturbado, né, ela vai sofrer violência doméstica, isso vai afetá-la demais, depois, quando ela, e aí ela vai ter um quadro, que só vai ser percebido depois, que ela era esquizofrênica, e aí, no documentário, tem o depoimento da filha dela, que é muito interessante, que ela foi uma mãe abusiva, então é muito triste, porque esse documentário, ele vai mostrar, vai mostrar a grandiosidade da Lina Simone, como ela foi uma artista magnífica, com composições belíssimas, com habilidade no piano, de interpretação, como eu disse, extraordinárias, e na vida pessoal, a vida dela começa a se deteriorar, ela vai se envolver com o movimento dos direitos civis, mas também com os movimentos mais radicais, de direitos das pessoas negras, das pessoas pretas, e aí, ela vai tomar um rumo dentro desse ativismo dela, que, por bom tempo, foi muito interessante, por quê? Porque ela era uma artista, que ela era ouvida, tanto pelas pessoas brancas, quanto pelas pessoas pretas, então, ela tinha uma ressonância muito grande na sociedade americana, e ela poderia ter feito muito mais por esse movimento, porém, ela vai começar a participar dos movimentos mais radicais, e aí, ela começa com uma proposta contra as pessoas brancas, então, assim, ela não estava na ideia da lei dos direitos civis, que todas as pessoas são iguais, mas ela começou a defender também um radicalismo, em que os brancos e os negros não deveriam se misturar, que os pretos deveriam ter os seus direitos, mas que eles não deveriam se misturar aos brancos, isso vai causar muito problema para ela, além da, e aí a parte muito triste no documentário, dela como mãe abusiva e os relatos da filha dela, tanto que a filha dela não vai querer mais morar com ela, o problema dela, ela começa a ter problemas com vícios, começa a ficar adicta, começa a tomar muito remédio, começa a usar drogas, ela tem a esquizofrenia, ela é diagnosticada com, desculpa, ela tem transtorno bipolar, e isso se intensifica de uma maneira muito grande, vai explicar no documentário o que é o transtorno bipolar, para a gente entender melhor como isso afetava, e aí você vai entender esses arrobos que ela tinha, e você começa a montar um quebra-cabeça de quem era essa pessoa que fascinava as outras pessoas, para o bem e para o mal, ao mesmo tempo que ela tinha coisas belíssimas, sublimes, ela tinha atitudes, ela tinha falas muito complicadas, e ela era uma pessoa muito irritadista, ela era muito intensa, e o documentário vai chegar até o final dela, já morando em Paris, e tocando em pequenos clubes, então você acaba vendo que a Nina Simone tinha tudo para ter sido uma grande artista, conhecida mundialmente, e ela acaba tendo um final melancólico, tocando em pequenas casas, ela é levada para tocar em Montreux, aparece esse show dela em Montreux, aparece, tem várias apresentações dela, você vai ver todos os grandes momentos, é muito doido quando no documentário ele mostra essa apresentação dela em Montreux, que ela já não é mais a mesma pessoa, que está faltando alguma coisa ali dentro dela, mas ela vai fazer um grande show, e ela vai ser redescoberta, ela vai ser novamente com, é interessante essa coisa do mundo virtual agora, como ele também permitiu que muita gente que estava esquecida, ou que estava no segundo plano, pudesse novamente voltar a nos encantar, e também a gente descobrir essas histórias que muita gente não entendeu o que aconteceu na época, então é muito interessante, vale a pena dar uma olhada, você entender porque a Nina Simone foi uma pessoa, foi uma cantora magnífica, ela influencia tanta gente até hoje, você vai ter muitas pianistas e vocalistas, tipo Diane Crowe, por exemplo, que são o que tocam, música da Nina Simone, mas que ela vai ter, como toda pessoa, alguns momentos que eles vão fugir do controle dela, do que está em torno dela, como o meio vai afetá-la, e como uma personalidade também muito forte, muito, como é que eu vou colocar, ela era uma pessoa muito intensa, e isso também a levou para os caminhos obscuros, mas vale a pena, você vai entender de uma maneira bem legal, a obra dela, a relevância dela, a importância dela, inclusive dentro dos movimentos de luta pelos negros, pelos preços, só entender que ela, num determinado momento, ela vai para uma radicalização que não ajudou em nada, na verdade começou a ter, é por isso que ela acaba indo para a Europa também, porque ela percebe que ela não vai ter mais espaço dentro dos Estados Unidos, entendido? Então eu recomendo, What Happened Miss Simone, é legal a pergunta, o que aconteceu, Senhorita Simone, porque você tinha tudo, para ser uma artista assim, e vai ter um final, até melancólico, se a gente parar para dar uma olhadinha nisso, vamos ver o poema de hoje, questão de fé, e aí é doido isso, você vai percebendo durante o documentário, principalmente quando começa a ter a parte, da radicalização dela, em relação à luta dos direitos civis, e quando ela começa, que ela se torna mãe, ela começa a repetir ciclos, que a vida tinha ensinado para ela, que ela não deveria repetir, que você fica esperando, por exemplo, eu não conhecia, eu conhecia uma outra coisa da Nina Simone, eu não conhecia profundamente, como o documentário, não é que você assistiu o documentário, você vai conhecer profundamente a obra da Nina Simone, mas eu já conheço melhor do que eu conhecia antes, que era quase zero, e você fica torcendo para dar certo, porque eu, por exemplo, não sabia como tinha sido o final dela, e você começa a ver que vai ser inevitável o final melancólico, e é muito dolorido você ver uma pessoa que tinha tudo para ter feito muito mais, tocado muito mais as pessoas, não que ela não tenha feito, e não ter conseguido. Questão de fé. A maior decepção não é ser surpreendido por alguém ao acaso, mas confirmar o que tínhamos certeza que iria acontecer, e mesmo assim tentar mudar o seu inevitável destino. Você vê a tentativa das pessoas em torno dela de evitar que aconteça, e aquele final melancólico, você vê que ela se tornou uma pessoa muito dura, muito triste com ela mesma, com muita raiva de todo mundo, e não precisava ter sido assim. Diz aí, você já assistiu esse documentário da Netflix? Esqueci de dar alguma informação, você gostaria de complementar? Se assistiu, o que você achou desse documentário? Deixa o like, o dislike, se inscreva no canal, e eu vejo você em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.